E essa rima aqui não é a rima de Marte? Como vai não? Ae aí, a hora pra casa hoje tá diferente O sorriso da amiga é lindo, olha o que eu faria Se eu posso dar com o bate logo te contrataria Vamos dar lugar, com rima eu me brincar Com rima eu me buso ao seu sorriso E a moça com duas sacolas, presente rapaziada Eu não entendi nada, é um presente pra cara Mas a filha sabe? Vou passar visão pro amigo que gravou Mas manda a televisão O amigo tá gravando, então eu dou um ponto pra gravar o rimador, cobro só 50 quilos Pode me ajudar, aqui é sem limite, já que quer gravar no final eu deixo meu pix Mas pra ele tem desconto, né? 50, eu cobro o seu, ele é desse jeito E do cerebelo, o amigo na janela, cuidado com o cotovelo O amigo tá cochilando aqui do lado, relaxa, ele passou dirigindo, tá cansado Eu falei, não, porque eu acho que ele é motorista, ou não, porque ele deve ser artista Eu vou te maquar ficando no celular, porque eu sou cara tático, ele me digitando Tá no modo automático, tá vendo aí o veneno Vou fazendo um peço, pra fazer a rima, eu tô no progresso Então ótima viagem a todos Qual é o Instagram? Arroba rimadores085, pra não esquecer Então ótima noite a todos, ótima viagem E um bom dia, é claro, pra quem mora no Japão Valeu pai Valeu, obrigado Valeu, senhor Valeu, motorista, bom trabalho Se você quiser mandar o vídeo lá, rapaz Valeu